E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal DistroHopper. Bom, eu acho que eu já comentei alguma coisa com vocês sobre a minha relação conturbada com o ArtLinux. É uma distribuição que eu usei desde 2006, 2007, foram os meus primeiros contatos com ela. Ela virou minha distribuição favorita e assim foi durante alguns anos. Eu cheguei a montar redes, servidores, rodei muita coisa em ArtLinux numa época que o ArtLinux nem era tão popular. Mas, infelizmente, algumas posturas da distribuição me fizeram me afastar um pouco dela. Na verdade, era uma filosofia que era de bleeding edge, não me importa o que aconteça. Eu tive muitos problemas na época da migração do AxieFree pro Shorg, onde simplesmente eles entregavam pacotes quebrados. Então você acordava de manhã e fazia aquele update maroto e o bicho quebrava o sistema e você não subia mais o X, sabe? Então eu tive muitos problemas nesse sentido, onde bugs quebraram a minha distribuição. Só que, cara, como eu falei, é uma distribuição que o meu primeiro iMac da linha Intel, eu rodei o ArtLinux nela. Porque era a única distribuição que era bleeding edge suficiente pra suportar o hardware daquele computador. Então, assim, eu usava, sofria, aproveitava. É uma distribuição que eu gostava muito de usar, mas eu sempre fiquei com uma relação um pouco conflituosa com ela por esses motivos, né? Eu cheguei a escrever, eu tinha um blog desde 2004, eu acho que eu tinha esse blog. Esse blog morreu, tá? Não existe mais. Onde eu escrevi um texto gigantesco em 2007, um artigo enorme, 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 sobre, relatando as minhas experiências com o ArtLinux e por que eu não ia usar mais. E eu recebi, sei lá, uns 60 comentários nesse post, assim, de pessoas basicamente me atacando. Já naquela época, a turma do ArtLinux era muito nervosa, né? E continua sendo, acho que até hoje são pessoas muito fervorosas. Eu sei que eu prometi pra vocês aí que um vídeo mais aprofundado sobre o ArtLinux, eu que realmente queria fazer um vídeo super produção sobre o art, contando histórias, problemas, como ela funciona por baixo dos panos, diferenciais, por que que usar o ArtLinux é uma boa ideia, por que que não é uma boa ideia utilizar, né? Pra quem se propõe a distribuição, o status da comunidade hoje em dia, a comunidade brasileira ainda existe. E era um vídeo que eu tinha a intenção de fazer com um pouco mais de roteiro, com um pouco mais de qualidade, só que não rolou. Por quê? Porque o ArtLinux, num ato surpreendente, eles voltaram atrás, no que eu considero seu maior erro de distro, eles colocaram de volta um instalador. Isso mesmo, eles colocaram de volta um instalador. Eu acredito que eles perceberam que muita gente criava port do ArtLinux só pra colocar um instalador, e os caras meteram o instalador de volta. Quem é usuário do ArtLinux mais antigo lembra, o ArtLinux tinha um instalador. Não era chato o instalado de distribuição, por isso que ela cresceu muito rápido. E ela era bem democrática também, na minha opinião. Era uma distribuição fácil de instalar, e funcionava muito bem, levinha, com pouquíssimas dependências, era fantástico. E em algum momento, que eu não sei quando foi, porque eu deixei de usar a distribuição ali em 2009, eu acho que foi a última vez que eu usei o ArtLinux como distrito principal. Em 2012 ou 2013, quando eu fui experimentar o Art de novo, eu percebi que não tinha mais instalador. Eu falei, meu Deus, não tem mais instalador. Não tive problemas com isso, afinal de contas eu sou um usuário de Entu, de Entu também não tem instalador. E instalar um Art é muito mais fácil do que instalar um Entu. Não tive problemas. O problema é que muita gente ficava se matando, literalmente, perdendo tempo, gastando tempo, tentando fazer funcionar esse monte de fork do ArtLinux, que nem sempre eles são bons. Hoje o Manjaro é consolidado, é bom, mas é uma época, meu. O Manjaro tinha qualidade duvidosa, o Antergos tinha uma qualidade meio estranha também. Eram distribuições que elas fuçavam muito no core ali da distro, não filtravam as coisas que vinham do repositório do Art, ou habilitavam repositórios de teste do Art, meu Deus do céu. Enfim. E naquela época, putz, cara, eu vi muita gente sofrendo, e eu fico feliz em ver que os caras voltaram atrás com isso. Uma outra coisa que eu percebi também nessas duas semanas que eu tô usando o Art, é que o Art tá menos agressivo. Ele tá menos agressivo no empacotamento do que o Fedora. Olha que absurdo isso que eu tô falando. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Quando eu atualizo um Fedora, vem bem mais coisas pra atualizar do que tá vindo o Art nesses últimos dias. Apesar de que o Gnome 40 entrou agora, então é possível que vamos ter um momento de muitas atualizações. Mas eu tô gostando dessa pegada do Art, de não ceder a pressão de empacotar tudo ao mesmo tempo. Tanto é que o Gnome 40 só saiu duas semanas depois. Beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui. Chega de blá blá blá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a instalação do Art. Vamos ver como é que tá agora. A instalação do Art sem speech, tá? Deixa eu dar uma... Ah, eu vou tentar compensar isso aqui no OBS. Ou não. Não sei o que eu estou fazendo. Aí... Tá, deixa eu ver se ele pegou. Ô, droga. Beleza, acho que assim tá bom. Bom, imagino eu que ele me sugeriu pra ler a documentação. Infelizmente eu sou uma anta. Matei o chão... Ah, ele voltou, beleza. Então tá, para instalar o Art Linux, siga a instalação. Para o Wi-Fi, blá blá blá. Ok, então tá dando umas dicas aí pra quem não sabe por onde começar. Mas a novidade dessa edição é que temos aqui o Art Install. Olha só, esse é o instalador. Então eu vou... É a primeira vez que eu estou usando ele. Vamos ver o que nos aguarda. Primeiro aqui é eu escolher uma língua, é isso? Selecione a língua do seu teclado. Eu não estou vendo nem BR, nem PT. Tá, eu não achei meu teclado, então eu vou pra... Vou seguir adiante. Brasil. Selecione alguma das regiões, blá blá blá. Beleza. Aqui ele selecione qual disco a gente vai usar. Olha só. Então vamos lá, o disco número 1. Qual sistema de arquivos eu gostaria de utilizar. Eu acho estranho ele oferecer as opções primeiro e a pergunta depois. Que eu começo a ler as opções, começo a pensar coisas. Sei lá. Eu vou de bit3fs, são 0, me parece. Entre a senha para criptografar o disco. Não, não quero criptografar. Olha, isso aqui é fantástico, hein? Ele facilita aí o processo de criptografia do disco. Olha só. By the way, ele está perguntando aqui qual que é o nome da máquina. Senha de root. Ele printa? Não, ele não printa. Então vamos lá. Mais uma vez para verificação. Entre um usuário normal. Liquid, a senha desse usuário. Beleza. Esse usuário pode usar sudo? Sim. Olha como isso facilita, hein, meu. Como isso facilita? Deixa em branco para continuar. Stop. Gnome. Quero ver o Gnome 40. Qual é a sua placa de vídeo? Eu não faço ideia. Porque não tem a placa de vídeo que eu estou usando, não está aqui. Será que é a... Tá, bom. Isso aí eu posso resolver depois. Colocar fbdev. Premium Buffer. Algum pacote especial? Não. Aqui eu parei porque eu posso colocar mais algum pacote de sonho em breve de cabeça. Que é isso aqui. Seleciona uma rede. 1. DHCP. Timezone. América. São Paulo. Beleza. Que diabo é isso? Ah, legal. Legal. Ele já era um JSON aí. Provavelmente vai poder reproduzir essa instalação. Ok. Beleza. E ele está formatando. E cara, aí eu já trago aí uma discussão que... Não foi uma discussão, mas foi só uma trocada de ideias aí que rolou nos comentários aí de um vídeo que eu fiz. Onde eu questionava um pouco essa coisa do Art Linux não ter um instalador. Foi até curioso, né? É coincidência danada. Eu estava discutindo justamente que uma desvantagem... Acho que foi no vídeo do Arco. Onde eu falei, cara, não tem sentido o Art Linux não ter um instalador. E aí alguém rebateu e falou, não, mas você tem que entender que é uma distribuição que ela é para quem sabe o que está fazendo. Para quem quer montar uma distância minimalista. E aí o argumento que eu usei eu falei, cara, mas não faz sentido. Porque no final dos contos, se o cara quer montar um desktop, por exemplo, ele não tem como fugir do Shorg, do Wayland. Sabe, existem alguns padrões de uso, né? Existe um padrão desktop. Você não vai instalar o Shorg sem suporte a teclada e mouse, tá ligado? E isso não precisa ser opcional. Sabe, tem umas coisas que não precisa. Tipo, não faz sentido subir o modo gráfico e não ter ali o pacote de input. Não faz sentido, tá? E até o pessoal do Art entendeu isso. Falei, porra, é verdade, né? O pessoal que vai formatar um HD, de repente o cara quer botar uma criptografia. Olha só, o cara vai subir o modo gráfico e de repente ele quer escolher o driver, né? E esse tipo de coisa não torna a distribuição menos roots. Eu não acho que o Art Linux é menos roots porque ele seguiu esse caminho de ter um instalador. Sendo muito sincero. Eu acho que você não pode nivelar todo mundo da distribuição em nível de hacker. Eu acho que, meu, tem um cara que vai querer hackear. E o Art Linux, ele já não é uma distribuição, na minha opinião, tá? Eu posso apanhar aqui, mas eu consigo defender levemente essa tese. O Art Linux não é exatamente mais aquela super distribuição hacker de anos atrás, assim. Ela tá usando o sistema D, sabe? As dependências, as escolhas de compilação do Art Linux não são mais minimalistas já tem muito tempo, sabe? É muito comum você instalar alguma coisa e vir um monte de dependência que nem precisava estar lá. Mas a dependência tem que vir, senão quebra o pacote, né? Porque o Art, ele não separa o mesmo pacote compilado com diferentes dependências, como o Debian faz, por exemplo. E que é uma coisa que no Gentoo você não tem esse problema, que o Gentoo tem as use flags, né? Só que no Art, não. No Art você não tem a opção, sei lá, FFmpeg com AV1 e FFmpeg sem AV1, como tem em algumas distribuições. Ele simplesmente coloca tudo ali e vai tudo junto. Então, afinal das contas, nem é tão minimalista assim. Eu não acho que o Art Linux é uma distribuição ruim, não me entendam mal. Mas tem muita coisa que criou-se uma aura em torno da distribuição que, na verdade, não faz tanto sentido, essa aura. É uma distribuição, é uma ótima distribuição, é uma distribuição com uma pegada diferente do resto. É uma distribuição com muito menos burocracia do que todas as outras, né? Afinal de contas, ela tem o Aura ali, então se você quer disponibilizar alguma coisa bacana para os usuários, você tem o Aura. Cara, eu tô extremamente preocupado se a distro está fazendo alguma coisa ou não. Deixa eu só confirmar aqui como é que tá minha rede. É, minha rede tá no pau aqui, tá no talo. É, tá rolando a rede, então, beleza. Não, porque ele não tá me dando nenhum feedback, né? Ele tá baixando os pacotes, deve tá baixando de um repositório zoado, pra variar, de um mirror ruim. Ele não me deu essa opção. Eu lembro, eu acho, se eu não me falha a memória, eu acho que no instalador do Art antigamente, que era mais parecido com o do Slackware, ele tinha a opção de mirror, mas enfim, pode ser minha memória também. Então, o Art não é uma distribuição ruim, eu acho que o grande problema é talvez essa aura que foi criada em volta dele, que não tem nada a ver. Sendo bem sincero, sabe? Tive que rebater argumentos de usuário Art Linux que não fazem tanto sentido assim. É o mesmo problema, talvez, com o pessoal do Debian, mas o pessoal do Debian, acho que é menos aggressive do que um usuário Art nervoso. Mas é como eu falei, cara, é uma distribuição que eu uso, eu acho que, porra, eu uso ela, eu fui usuário ativo da comunidade, eu distribuízei repositório de pacote, eu já mantive durante alguns anos vários scripts lá no Aur, né? Eu não sei se meu usuário no Aur ainda existe, porque ao longo dos anos eu fui trocando de emails e de nick, e nem sempre, o meu usuário do Gentoo, por exemplo, eu não tenho como recuperar a senha, por exemplo. Eu tenho um usuário lá no fórum do Gentoo, só que o meu email que eu usei para me cadastrar lá era o email da minha universidade, era o meu email da USP, né? E eu não sou aluno da matemática já tem, sei lá, 15 anos. Então o meu email foi cancelado, então eu não tenho como recuperar, inclusive várias coisas, tá, gente? Eu não tenho como recuperar. A conta do Comain no SearchForg, por exemplo, eu não consegui recuperar. A minha conta do Mubuntu, lá no Berlioz também não, porque estava pendurado nesse email. O do LinuxCount, eu acho que eu até cheguei a atualizar. Eu era um contador de usuários Linux antigos, né? Eu era usuário, segundo contador, eu era usuário 113 mil e alguma coisa. Ou 213 mil, assim, enfim. Não é um contador a recuperar. Ele não tinha muita precisão, né? Até por isso que só pôde usar. Mas é isso. Infelizmente eu não tenho mais meus usuários nem do Aure, nem do Gentoo. Eu não duvido que se for procurar por posts lá em 2002, 2003, eu acho alguma coisa que eu escrevi com um nickname meu antigo, lá nos fóruns em inglês. Mas eu não vou fazer essa arqueologia, na boa. Não sei nem por onde começar, bicho. Então, assim, eu não falo por mal, né? Eu falo como usuário. Porra, eu sou usuário ArtLinux. Eu não sou um usuário novato, não comecei a usar ArtLinux ontem, né? E o ArtLinux não mudou tanto assim, pra eu estar tendo um choque de gerações, né? Não é esse o caso. É só a questão da filosofia mesmo. O que me incomodou é a filosofia, que era uma filosofia de uma distribuição um pouco mais instável. O pessoal botava o pacote quebrado mesmo. Eu nunca imaginei que eu ia pegar um ArtLinux com menos atualizações que um Fedora. Sendo bem sincero, eu não acho isso totalmente ruim, eu acho isso bom, cara. Eu tô realmente preocupado com esse negócio, cara. Porque é isso, ele diz aqui que tá baixando coisas, o sistema não me dá nenhum feedback. E é isso. Ah, que chato. Sinceramente, ele formatou. Eu tô com uma atividade de rede aqui. Bom, eu não sei se ele tá trafegando rede, se o instalador travou. Não, ele tá baixando. Olha isso aqui, cara. Nossa, meu. Ele tá baixando bem devagar, mas ele tá baixando as coisas mesmo. É isso aí. Ele tá fazendo isso no MNT, com cara, né? Ah, é isso, mano. Nossa, que tragédia. Ele tá baixando por um mirror muito lento. Uma coisa legal que eu vi no Art, mas eu não sei que fim levou. Instalação de pacotes em paralelo. Puta, isso acelera muito o processo, sabe? Mas é isso. Ele tá instalando a base, a base, Thevel. O Linux, o Linux ele já baixou. O Linux firmware ele tá terminando de baixar. Aí, eu acho que aí, depois disso, eu acho que ele vai... Opa. Eu acho que depois do... Desse processo aqui, ele vai... Ele vai melhorar. Bom, o que mais tem que falar sobre o Art Linux? É isso, né? Não, acho que não tem mais muito o que falar, não. Ela é uma distribuição que ela, na minha opinião, assim, ela tira muito o usuário do Slackware, tá? Inclusive, eu... Antes de conhecer o Art Linux, eu era um usuário gentu e Slackware, né? Então, quando eu não queria sair compilando coisas, geralmente... E o Fedora não era uma distribuição tão legal quanto ela é hoje, né? O Fedora teve lá a sua época de... 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 Não ser uma distribuição tão boa... Ah, foi, tá andando. Nessa época que o Fedora, ele não era uma distribuição tão boa quanto ela é hoje, A minha opção por distribuição binária era o Slackware, né? O Slackware tinha uma comunidade grande ainda em 2006, 2007, 2008, na verdade. Ela tinha uma comunidade bem grande ali, cara. Mas depois que o Art Linux se popularizou, depois que eu conheci o Art Linux, cara, eu não vi mais nenhum sentido em encostar em uma iso do Slackware. O que me dói muito, cara, porque o Slackware era, meu... Era uma puta distribuição legal pra caramba na época, né? Tinha muito usuário, tinha muita coisa pronta, mas era uma distribuição que ela demandava muito do usuário, sabe? Apesar de ter repositórios, Slack builds separados em todos os cantos, ferramentas pra ajudar no processo, oficialmente o processo ainda era muito manual. Tudo que você faz que não é oficial, sempre tem problemas de alguma forma, assim. Ninguém na garantia, você tá por conta, você tem que compilar um kernel com flags específicas que o kernel do Slackware não vem com essa opção habilitada, você tem que compilar o kernel pra fazer coisas bobas, né? Então, enquanto a pegada do Art era uma pegada muito mais automatizada, tudo automatizado, com o AUR. O AUR se integra no sistema muito melhor do que aquelas loucuras que a gente fazia no Slackware de ficar criando pacotes sem independência, né? Foi um golpe muito grande, eu acho, pro Slackware, né? Meio que por falta de interesse de evoluir do próprio Slackware, né? O Slackware não via interesse em automatizar esse processo. O Art já chegou com essa visão de que, meu, gestão de pacotes não tem que discutir. Gestão de pacotes tem que ter. Mas é pra você ver como a filosofia das duas, de certa forma, a comunidade era mais ou menos a mesma, né? O Slackware e o Art, eles competiam pela mesma comunidade na época. De certa forma, né? Com uma distribuição minimalista, com os pacotes muito pouco mexidos, né? Então, geralmente, os pacotes dos programas vinham direto do código do desenvolvedor, né? Não tinha patch da comunidade, melhorias, como o Debian fazia, não, não tinha, não. Do jeito que o desenvolvedor soltou, era o jeito que vinha. Ele tá instalando o Gnome já, ele tá instalando só, ele não tá baixando nada não. Ele baixou tudo de uma vez, e agora ele tá instalando tudo de uma vez. Eu não sei se vai subir, tá, gente? Porque, como eu falei, o vídeo que o Kemu usa, não é necessariamente o FBDev, não é o VESA, é um outro, que eu não lembro de cabeça qual é. Então, muito provavelmente, não vai subir o X, e eu vou ter que fazer uma pesquisa rápida sobre qual pacote que é. Aqui, no caso, ele não perguntou, mas eu imagino, então, que ele já vai configurar o X e já vai colocar o GDM pra subir pro padrão, né? Ele não perguntou, mas tá meio com cara. Mas olha aqui a solução, né? Aqui a solução inteligente. Parando pra refletir um pouco mais. Você não precisava forçar o uso do instalador, só precisava ter o instalador como opção. Porque o usuário root do ArtLinux, ele pode simplesmente não usar o instalador. Aliás, isso vale pra todas as distros, tá? Só que o padrão, por padrão, as distros, elas te induzem, elas chamam o instalador, quando você buta. Mas não necessariamente você precisa do instalador. Se você souber o que você está fazendo, você consegue instalar sem o instalador. Foi dessa forma, inclusive, que era assim que eu instalava o Debian. Quando eu queria instalar o Debian numa partição Bit3FS, compartilhada com outros sistemas operacionais. Você sobe lá o CD de instalação do Debian e ignora o CD do Debian. Ignora o instalador. Alt F2 lá, ele vai te dar um shell. E aí você consegue fazer a instalação por ali. Você não precisa seguir, necessariamente, o instalador. É só você lembrar de instalar a base do sistema, criar os usuários, acertar o boot, criar lá o FSTab como ele tem que ser criado, e pau na máquina. Isso vale pra todas as distros, tá, gente? Você não precisa do instalador, necessariamente. Quase nunca você precisa de um instalador. No geral, dá pra você instalar, dá pra você pular essa etapa aí, instalar direto. Como tem que ser, né? O Slackware também, o Slackware eu já cheguei a fazer uma instalação assim. O Slackware é mais fácil, na verdade, porque é só você criar a partição, montar, jogar os pacotes do CD pra dentro e fazer um install PKG lá e já era. Faz install PKG, arruma o boot, cria o usuário, arruma o FSTab, e o resto você vai fazendo. E por aí vai, né? Acho que não tem nenhuma distribuição aí que não dá pra você fazer isso. Sem grande esforço, na verdade, né? Dá pra fazer todas dar de alguma forma, mas algumas dão mais trabalho, as outras dão menos, mas acho que no geral, nenhuma delas dá muito trabalho, não. Ele tá baixando coisa de novo. O que é preocupante, porque ele tá instalando o Gnome Extra. Não dói, né? Afinal de contas, é isso, gente. Tem que saber ser um pouquinho mais democrático, assim. Você tem que ter... É a mesma crítica que eu tenho com o Gentoo, de por que diabos o Gentoo não oferece mais um Stage 4, né? Os mais antigos aí devem lembrar que teve uma edição de comemoração de 10 anos do Gentoo, que foi em 2008, que era um live CD rodando o Gnome, funcionando, tudo funcionando. E com instalador lá, porque eu não lembro qual que era. Você podia instalar o Gentoo já com o modo gráfico, com o kernel funcionando, o modo gráfico funciona, tudo funcionando. Você jogar lá dentro do seu HD e sair usando o Gentoo já tudo compilado. Eu não sei qual foi a ideia dos caras, eu não sei por que que não teve mais, por que eles abandonaram essa ideia, mas esse CD, ele tava lá, disponível pra baixar até pouco tempo atrás. Tipo, pouco tempo é poucos anos atrás, né? Tipo, dois, três anos atrás. Ele nem subia mais, né? O CD é tão antigo que ele nem sobe máquina virtual e ele nem sobe a maior parte do hardware recente aí, que mudou, né? Os drivers todos mudaram. E não tem motivos, cara, pro Gentoo não ter um Stage 4, cara, já com o modo gráfico pronto, sabe? Pelo mesmo motivo do art, não fazia sentido não ter um instalador. Você deixa as facilidades pra quem quer ter facilidade, mas você não precisa tirar, necessariamente, a opção do cara que quer ser roots, quer instalar o meu colher na mão, sabe? Eu, sinceramente, seria um usuário de um Stage 4 com o modo gráfico do Gentoo? Não. Esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual eu não me sinto muito seduzido a usar um FANTOO, por exemplo. Esse é um motivo que me traz um pouco de vergonha e por que eu não uso distribuições como o BENTOO? Não tem nada de errado com o BENTOO. Só que eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. E ele já traz bastante coisa pronta, né? Pô, mas pra quem não sabe o que tá fazendo, pra quem tá com pressa, o BENTOO, o FANTOO com o Stage 4, todos esses caras são fantásticos. Eu acho que não dói, sabe? Ah, você não vai ter o melhor pra resolver o seu problema ali, né? Você não vai ter a solução perfeita do jeito que você queria, mas é melhor do que começar, é melhor do que não ter nada. E é mais interessante do que a maior parte das distros que tem por aí. Eu acho que um BENTOO, do jeito que ele é, pra minha opinião, ele é mais interessante do que um Sabayon. Ou, sei lá, até o Ubuntu, cara. Até o Ubuntu, que eu tô com uma birra com o Ubuntu, mas tem um vídeo do Ubuntu pra sair, tá, gente? Porque eu tô meio enrolado aí com o vídeo. Na verdade é o seguinte, eu tenho um backlog gigantesco de coisas pra gravar, mas eu tenho uns 5, 6 vídeos já gravados, que eu gravei em março, sobre tudo que você puder imaginar. Inclusive tem um sobre o Ubuntu, sobre uma variante do Ubuntu, tem um, enfim, não vou dar spoiler, mas tem várias coisas já gravadas, tem vídeo de FreeBSD, enfim. Só que o grande problema é que os vídeos que eu gravo na madrugada, eles precisam de muito mais edição do que os vídeos que eu gravo em horários mais razoáveis, né? Então, isso significa o quê? Que eu gravo muito de madrugada, eu gravo, às vezes eu chego a gravar uma hora e meia de vídeo pra editar e sair um vídeo de 20 minutos. Porque eu fico... Eu falo demais e muitas vezes eu falo coisas que não são relevantes pro tema do vídeo, né? Eu acabo divagando demais, contando histórias demais, eu acabo contando histórias que eu não tive tempo de pesquisar a fundo pra ver se aquela história é verdade ou não. Eu simplesmente começo a puxar coisa na memória, às vezes a memória falha mesmo, você fala uma coisa que você acha que aconteceu na hora que você vai ver, não foi exatamente aquilo. Beleza. Olha só. Depois de, sei lá, quantos minutos, ele terminou. Só pra vocês terem uma ideia, até aqui, estamos com 45 minutos de instalação. Bom, o que ele diz aqui? Que ele criou o serviço GDM, criou o usuário Liquid, ajustou as senhas todas, arrumou o FSTab e que a instalação foi completa sem nenhum tipo de erro e que eu possa rebutar. Ok, então vamos rebutar. Eu não vi ele mencionando nada sobre bootloader, mas ele falou quem sou eu pra discutir. Let's go. Ok. Isso é um pouco constrangedor. Bom, deu ruim, né? Não sei o que aconteceu, mas vou investigar. Eu tenho uma suspeita, eu tenho algumas ideias do que pode ser. Isso envolve a máquina de, a máquina de, a máquina que eu estou usando é em questão. Mas eu deixo isso para o próximo vídeo. Gostou no vídeo de dar um like? Não gostou? Dá um dislike. Dúvidas se vocês estão aí deixando nos comentários. Se quiser ajudar o canal pagando um cafezinho ou uma cerveja, segue aí o Pix e nos sigam nas redes sociais e canais alternativos. Até o próximo vídeo. Um abração para vocês. Falou.